Livro com mais de mil anos é encontrado no subsolo de uma loja na Palestina, e o mais estranho era o que estava escrito nele. Isso porque um estranho livro feito em couro de cavalo e escrito com letras de ouro foi encontrado, e seu conteúdo estranho tem chocado os estudiosos de todo o mundo. Após um bombardeio israelita destruir uma loja na Palestina, os bombeiros acharam esse livro com um conteúdo bizarro. Na capa do livro, o dizer, Salazar, Arquidemos, o bruxo deus, intrigou os arqueólogos, mas isso só não era mais bizarro que o seu conteúdo. Isso porque Salazar se dizia ser um dos mestres árabes do bruxo São Cipriano, escritor do maior livro de bruxaria já conhecido, o livro da capa preta. Ele se dizia ser descendente direto do próprio rei Salomão, aquele que é considerado o homem mais sábio do mundo, e também o maior bruxo de todas as eras, considerado o homem que dominava demônios e aprisionava-os em lâmpadas e diversos outros objetos. Diversas magias e feitiços de bruxarias totalmente inéditos e inacreditáveis estavam escritos ali naquele livro, como viajar por diversas dimensões, até mesmo criar clones de si mesmo e se tornar um semideus. Comente se você quer a parte 2, onde iremos revelar outras magias contidas nesse estranho livro. Comente se você quer a parte 2, onde iremos revelar outras magias contidas nesse estranho livro. Comente se você quer a parte 2, onde iremos revelar outras magias contidas nesse estranho livro.